Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuchinski e no vídeo de hoje eu vou me maquiar conversando um pouquinho com vocês. Esse vídeo é um especial para esse mês, que é o mês de conscientização do câncer de mama, de prevenção ao câncer de mama. Hoje eu não vou nem focar tanto em produto, técnica de maquiagem, porque o objetivo aqui é a gente bater um papo. Bater um papo sobre autoestima, bater um papo sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama, conscientização. A gente vai ter alguns conteúdos relacionados a isso, porque é um assunto muito importante e eu não poderia não falar disso. Inclusive a gente vai ter vídeo sobre as amarrações de lenços, fiquem aí de olho no canal. Mas eu quero nesse momento trazer alguns dados para vocês, algumas informações muito importantes. Enquanto eu for conversando, eu vou me maquiando. O objetivo não é assustar ninguém e se inconscientizar, porque o fato é que quanto mais cedo se descobre um câncer, maiores são as chances de cura, de sucesso no tratamento. Vou aqui passar a base. Vocês sabiam, por exemplo, que o câncer de mama é a primeira causa de morte no Brasil em câncer, né? Quando a gente fala de câncer, o câncer mais comum em mulheres é o câncer de mama. Eu vou fazer uma coisa aqui de misturar primer com base, enfim. E o que é louco é que não tem uma causa assim, ah, isso aqui é o grande responsável pelo câncer de mama. São vários fatores que podem influenciar. Genético, questões hormonais. Até fui pesquisar, tem uma médica que diz assim, o simples fato de você ser mulher e envelhecer já é um risco, né? Então assim, tem que cuidar. A gente sabe, né, que com a idade os riscos aumentam, tanto que os exames são mais minuciosos, né? Com a idade, aí você começa a fazer mamografia, enfim. Mas existem casos de câncer de mama em mulheres jovens. Existe também em homens, tá? Mas é um câncer que acomete principalmente mulheres. O meu objetivo aqui é realmente conscientizar, lembrar a importância do autoexame. Câncer, existem diversos tipos de câncer de mama, né? Não só um. São vários tipos. Mas é um câncer que evolui muito rápido. Muito rápido. Então, de um mês pro outro pode fazer toda a diferença. É fundamental fazer o autoexame todo mês, né? O ideal é você fazer longe do período da menstruação, assim, uma semana depois, né? Pra não confundir também com o período menstrual, que a mama fica mais sensível, às vezes mais dolorida, enfim. Então, fazer, sei lá, na semana seguinte a menstruação, né? Outra coisa importantíssima, estar em dia sempre com os seus exames, né? Vai na ginecologista com frequência. Ela sempre examina. E uma vez eu perguntei pra minha ginecologista como é que eu saberia, né? Assim, não sei o que é um câncer. Como é que eu identificaria? Ela falou assim, se você se examina com regularidade, você vai notar. Qualquer alteração, você notaria, né? Por isso que é importante fazer com frequência, pra você conhecer o seu corpo e entender qualquer alteração, de onde vem essa alteração, o que pode ser. E a maquiagem, eu gosto muito de trazer também a maquiagem, né? Pra esse momento, né? Eu já dei aula de maquiagem, inclusive presencial, pra mulheres em tratamento de câncer. E foi muito legal fazer essa aula, porque durante o tratamento de câncer, a paciente tá tão sensível, né? Tanta coisa acontecendo. São dores, mal-estar, indisposição, medo. É tanta coisa que é natural deixar de lado, acabar deixando de lado preocupações estéticas, enfim. Mas as mudanças acontecem, né? Então, muitas vezes perde o cabelo, porque isso vai depender do tratamento, né? Mas muitas vezes você perde os pelos, né? Cabelo, sobrancelhas, cílios. E se ver o corpo modificando, é muito difícil, né? Imagino que seja muito difícil. Então, esse momento de sentar, né? Na época, não estávamos numa situação pandêmica, então foi presencial. Sentar com as meninas, fazer a maquiagem e ver, sabe? Elas naquele momento em que estavam olhando pra si mesmas com cuidado, com carinho. Dispostas a fazer uma maquiagem, né? A fazer algo por elas mesmas que não só se preocupar com a questão da saúde, né? Que é, claro, fundamental. Mas, assim, quase que um momento de respiro. Foi muito especial. E aí, nesse momento pandêmico, eu fiquei pensando como eu poderia abordar, né? Ou trazer esse conteúdo. E acho que o YouTube, um vídeo aberto, gratuito, é a melhor forma, né? Porque cada um pode acessar da sua casa. Não precisa ter um número restrito de pessoas, enfim. Então, desenhar a sobrancelha, inclusive, é uma coisa que pode ajudar. Esses produtos, assim, ó, fininhos, são legais porque você consegue desenhar os pelinhos. Só uma curiosidade aqui, muitas vezes, quando se perde a sobrancelha, você fica sem nada. Você fica sabendo como é que eu vou preencher uma sobrancelha que eu tô... Eu não tenho uma base, né? Algumas medidas que podem te ajudar. Quando você une a abinha do nariz aqui, ó, ao cantinho interno do olho, numa reta, esse... Aqui começa a sobrancelha. Então, você pode começar a fazer os tracinhos daqui, né? Quando você une o cantinho da boca à pupila, a gente tem mais ou menos... São medidas aproximadas, né? Mais ou menos o arco, o ponto mais alto da sobrancelha. E o canto da boca ao canto do olho, você tem o final da sobrancelha. Então, você consegue traçar aí uma sobrancelha. E esses produtos fininhos são ótimos porque você consegue desenhar ali os pelinhos, né? É natural também ficar mais pálida. Então, eu acho que bronzer, blush, são produtos interessantes de se usar. Porque eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas pessoas que falam sobre o assunto e que podem ajudar você que tá num momento de tratamento, né? Algumas pessoas, alguns perfis que eu acompanho e que podem te auxiliar aí nesse momento. Cuidar da saúde de forma geral é muito importante. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que é inclusive uma amiga, assim. E ela é professora de educação física, mas ela se especializou em exercício físico no tratamento de câncer. Então, nossa, é incrível. E ela tem compartilhado um conteúdo muito bacana. Eu vou deixar aqui o Instagram dela pra vocês conhecerem. Tem também a Gil, que eu conheci por meio da internet, que é... Ela foi diagnosticada com câncer de mama aos 21 anos e ela venceu o câncer de mama. E ela tem um conteúdo muito bacana. Tanto que ela compartilha a experiência dela, quanto tricô. Ela faz tricô. Foi assim que eu a conheci. Ela faz... Começou... Ela tem um projeto que ela faz gorros de tricô pra pacientes que perdem os cabelos e no frio sofrem, né? Porque falta o cabelo, além de uma questão estética. Claro, você sente frio na cabeça. Então, ela faz essas toquinhas, né? E, enfim, e ela é uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar. Como eu falei, eu não tô me apegando tanto aos produtos, né? Mas eu tô fazendo umas coisas mais diferentes. Vou misturar blush com iluminador pra trazer um glow. cor, né? Porque a gente sabe que o blush traz essa... Essa vida, assim, pra maquiagem. E também o iluminador pra trazer brilho. Vou aqui fazer um olho rosa, né? Em homenagem ao outubro rosa. Eu vou começar com uma sombra cremosa. E, assim, gente, o meu objetivo com esse vídeo não é alarmar, sabe? Não é deixar todo mundo desesperado. É realmente conscientizar. Porque um câncer descoberto precocemente... Nossa, ajuda demais no tratamento. Demais, demais, demais. Mas a cura é muito mais fácil, né? E o que que é importante você ficar de olho, né? Claro, no autoexame apalpar e sentir algumas... Tem qualquer alteração. Mas algumas coisas... Não quer dizer que qualquer um desses sintomas significam câncer de mama, tá? Mas algumas coisas importantes de ficar atenta. Por exemplo, se tem algum nódulo, né? Algum caroço. Se... É importante você se olhar no espelho e observar. Se não tem nenhuma irregularidade, né? E aí, claro, não tô falando de tamanho de mama diferente. Porque é natural. Todo mundo tem uma um pouco maior que a outra. Mas, assim, uma alteração um pouco mais visível, né? Mais aparente. É bom ficar de olho. Secreção no seio. De escamação, vermelhidão, dor. Tudo isso é importante ficar de olho, tá? E aí, eu passei uma sombra queimosa pra intensificar a cor. E também fixar mais. Porque sombra queimosa, claro, sempre... Né? Não tem a mesma fixação. Eu gosto muito do aspecto, assim, meio glow, né? Esse aspecto natural que dá. Mas eu gosto de também fixar. E aí, eu vou usar uma sombra no mesmo tom. Mas pra dar uma intensificada. Então, assim, gente. Não quer dizer que porque você tá com o seio mais sensibilizado, que é câncer. Não quer dizer que porque tem uma secreção, é câncer. Pode ser tanta coisa. Não quer dizer que é um carocinho, é câncer, né? Existem nodos que são comuns principalmente em mulheres mais jovens, né? Por conta de hormônio, enfim. Mas tem que cuidar. Tem que ir ao médico. Tem que ficar de olho, tá? Compartilhar uma coisa com vocês. Eu já escutei muito, né? De pessoas em tratamento de câncer relatarem que perderam, né? A autoestima foi pro beleléu. Perdeu a vontade de se arrumar. Enfim. É claro que cada caso é um caso e você não tem que estar bem o tempo inteiro, né? Ainda mais recebendo uma notícia dessa, é natural que haja frustração, raiva, tristeza, indignação. É natural, né? Mas uma coisa que me ajuda quando eu não tô legal emocionalmente é colocar cor. Cor na roupa, cor na maquiagem, sabe assim? Um dia que eu tô muito pra baixo, então usar um acessório mais colorido, isso pra mim faz diferença. É claro que pra cada um é uma coisa que faz diferença. Escutar uma música, ver um filme, enfim. E também tudo bem não tá bem, tudo bem, sabe? Ficar, não, hoje eu quero ficar quieta no meu canto, não quero ver nada. Tá tudo certo, sabe? Acho que faz parte. E como eu falei, não sou eu a pessoa com mais propriedade pra falar do assunto. Mas o objetivo aqui não é ter propriedade. E sim, compartilhar uma informação importantíssima e ajudar na prevenção mesmo, né? Vou fazer aqui uma raizinha de cílios pra dar destaque pro olho. Como eu falei, é natural em alguns tratamentos perder os pelos e isso inclui cílios. Então, uma coisa que ajuda é delineador, lápis de olhos, alguma coisa pra trazer definição pros olhos, né? Escurecer um pouquinho a região aqui do contorno do olho pra trazer mais cor mesmo, mais definição. Você pode, claro, usar cílios postiços se você quiser. Uma corzinha nos lábios. Olha os produtos que eu usei no olho. Eu gosto dessa coisa meio monocromática. Mas eu quero te fazer um convite pra você pegar um dia que você consiga, que você esteja disposta, e fazer uma maquiagem e ver como você se sente. E eu falo isso porque, como eu falei pra vocês, a experiência que eu tive de ensinar maquiagem pra mulheres em tratamento de câncer foi tão... Foi uma experiência tão transformadora, né? E pra mim, de vê-las, acompanhar o processo e pra elas. A alegria delas ao se olhar no espelho, ao recuperar a autoestima. E não só a questão estética, mas foi um tempo que elas tiraram pra elas. Pra fazer algo por elas. Fora a sensação maravilhosa que a gente tem quando a gente faz qualquer coisa, né? Que a gente, às vezes, não tem tanto o hábito de fazer. E aí você faz e fala, não acredito, olha o que eu fiz! Eu sou assim, por exemplo, quando eu vou cozinhar. Eu falo, hum, olha aqui o resultado do que eu fiz, né? Vou passar um glossinho aqui pra dar um tchan. Se você conhece alguém que, nesse momento, está passando por um tratamento, está se recuperando... Compartilha esse vídeo, quem sabe você não inspira, né? Não ajuda essa pessoa a se inspirar. Fazer uma maquiagem ou fazer algo que ela goste. A maquiagem não é pra ser uma obrigação, né? É pra ser algo prazeroso, mas eu sei que eu posso isso, eu posso garantir que pode ajudar e muito na sensação, né? Na autoestima, nas sensações, no dia a dia da mulher que está em tratamento. Como eu falei, hoje o objetivo não era ensinar maquiagem, mas eu tenho muitas maquiagens aqui no canal. Se você quiser aprender uma, outra, várias maquiagens, assista aí aos outros vídeos. Espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clica aí em gostei. Compartilhe muito. Vamos espalhar a informação. Um beijo enorme, fique com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.